A França vai começar a viver um longo período de greves no setor ferroviário a partir desta segunda-feira. Os trabalhadores discordam do projeto de reforma da Companhia Nacional de Caminhos de Ferro apresentado pelo governo. A ministra dos Transportes, Elisabeth Borne, mantém aberta a porta do diálogo e mostra-se otimista. Mas o braço de ferro pode ser longo. A greve que começa esta segunda-feira ao final do dia prevê paralisações de 48 horas a cada três dias até 28 de junho. Em causa está a transformação da SNCR em sociedade anónima, a abertura da rede ferroviária à companhias privadas e o fim do Estatuto de Trabalhador Ferroviário para os novos contratos, entre outros dossiês. Em 1995, o governo, sob a presidência de Jacques Chirac, foi obrigado a recuar perante a pressão da rua.